Meu nome é Karina Tayla e eu sou Buriti dos Lopes no concurso Miss Team Piauí 2021. Tenho 15 anos e assim como toda Ariana, adoro aventuras e corro atrás do que quero. Sou estudante maquiadora e sempre admirei a elegância de uma passarela. Sou muito ligada a esportes e a natureza, vindo de um interior rico em paisagens e culturas. Sou amante da arte, como em danças, pinturas, artesanatos, fotografias e filosofia. Sempre tive na cabeça que o que não me desafia não me modifica. E é com muito orgulho que eu digo que sou Miss Team Buriti dos Lopes 2021.